Dá-lhe que dá-lhe, rapaziada, beleza? Mais um vídeozão aí, ó, pra todos os inscritos e não inscritos. Já peço aí que a galera que é nova por aqui, venha se inscrever no nosso canal. Muito bem, no último vídeo, galera, nós fizemos um peão tradicional, de tradição lá de Barueri. E eu vou te falar que eu me impressionei muito com a largura da pipa, o tamanho que ela exerce, né? Me refiro assim, na parte horizontal, digamos assim, e na parte vertical, normal, mas as laterais dela realmente me impressionaram. E foi a primeira vez que eu soltei aquela pipa. E muita galera lá comentou, alguns criticaram. Lógico, críticas construtivas. Rapaziada, embora a pipa seja lazer, cultura, esporte, amizade, também tem aquele lado, né, da tradição forte em alguns lugares. E, assim, aquele, tipo aquela posse daquela pipa em especial, mas aquela posse, assim, de zelo, né? É isso que eu quero dizer. Aquele ciúme bom pela pipa. E aí, rola, então, aquelas críticas que, poxa, Machado, assim a gente não solta aqui e tal. Por exemplo, teve uma rapaziada que falou, ah, você tem que colocar a rabiola do peão de Barueri com fita solar. Outros falaram que não era pra ter feito de fibra embaixo, e sim todo de bambu, né? Então, você vê que tá bem protegida a pipa lá, né? Porém, eu quero falar com essa galera que tem esse amor, esse carinho, que é louvável, e eu admiro muito. Que, pra minha área aqui, não dá, galera. É bem difícil soltar da forma que a galera solta aí. E eu gostei muito da pipa. Confesso que eu tô apaixonado. Já foi um amor que entrou aqui em mim, já conversei com o Nelson. O Nelson veio aqui logo em seguida. Vim falar em Nelson, galera. Caraca, agora que eu lembrei, Nelson. Rapaziada, o Nelson, ele é demais, pra não dizer outra palavra. Deixa eu andar aqui com a GoPro, que eu vou mostrar o que ele trouxe aqui pra mim. Rapaziada, ele tem uma safra de peões do João Cachaça. Sem contar que ele é muito amigo, né, do João Cachaça. Né, e comprou muito com o João Cachaça. Galera, olha o que que ele me trouxe. Ai. Olha só, quantas batatas ele me trouxe, galera. Esse Nelson tá demais. Nelson, você me paga. Ele já faz isso, galera. Quem sabe que eu gosto, né. Ele já faz isso porque ele sabe que eu faço vídeo dessas pipa antigas. E ele também quer que as pipa antigas não sumam, né. Não desapareçam. E não vai desaparecer, não. Aqui, galera. Olha isso. Olha isso, irmão. João Cachaça, tá vendo? Batata. Essa é mais bicuda, né. Deixa eu botar pra esse lado aqui. Essa aqui é toda branca. O Nelson gosta de peão assim, ó. Olha essa aqui. É mais carrapetada. Batata carrapetada. Olha só, galera. Quanta batata ele tinha lá, parado lá. Olha aqui. Essa batatinha. Muito obrigado, Nelson. Trouxe esses piões aí. Ele falou que vai fazer gabarito. Essa aqui é toda de bambu, galera. Esquece. A casca tá aqui, ó. Pra pipa fazer essa arcagem aqui, ó. Que medida de pipa. Olha essa batatinha aqui, galera. Tem uma ali que eu solto desenvergada, galera. Então, só dando essa pincelada aqui, beleza? Então, o Nelson veio aqui. A gente trocou ideia pelo pião de Barueri. Ele também gosta de soltar. Galera, e no vídeo de hoje, Machado? No vídeo de hoje, galera, eu vou... Eu vou avançar, tá? Eu vou... Partir pra cima. Já fiz um papel aqui até de brite. Eu vou... Lembrar no Barueri... O brite. Tá? O que eu fiz agora nessa medida? Eu botei... Aquela de 70 me impressionou muito pelo tamanho dela. Ficou muito grandona. Então, eu trouxe uma coisa mais pra minha realidade. Tipo, uma de 60. Por quê? As laterais vão ser de 60 também. Entendeu, rapaziada? E aí... Eu botei... Nessa medida que eu fiz agora... Eu botei o bico dela um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Tá? E eu fiz uma coisa na vareta de cima. Que quando eu soltei o piãozão do Transformers... Quando eu botei reto no alto, pareceu que ele deu uma marcarinha pra baixo. Eu não gostei, não. Então, eu... Essa minha caixa aqui... Deixa eu passar as medidas pra você, galera. Tô um pouco aqui meio... Afoito pra fazer logo a pipa. Mas vamos com calma. Anota aí como é que vai ficar essa pipa aqui, ó. Olha o meu... Meu esboço aqui. Olha só. A pipa tem um bico de 10,5. A caixa tem 28,5. E a parte de baixo tem 21. Tá bom assim? Aí... A armação tá aqui. Eu até passei cola permanente nela. Aqui, ó. 21. 28,5. Aí o que eu fiz com a linha aqui do lado? Aqui não tem 28,5? Ela não é bem quadradona. Então, eu botei aqui, ó. Eu botei meio pra cá. Então, ela ficou com 29 aqui na linha. 29 e 29. Pra que ela fizesse uma... Uma pequena arcagem pra cima, assim, ó. Tipo um chifrinho, né? Ela tá na cola permanente já. Já tá agressiva já esse negócio aqui, irmão. Pode dar mole, não. Essa é a medida, galera. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei ela 2220 pra puxar com ela. Olha só. Olha o que que eu fiz. E assim... Rabiola de saco solar, galera. Eu não tenho saco solar. Eu vou ter que usar a rabiola aqui que a gente solta, né? Então, vamos ver como é que vai ficar esse peão de barueri 2220. 60, 60, 60. 2220. É pra puxar um chão, galera. É isso aí mesmo. Vocês estão... Vocês estão pensando. Essa pipa não é pra você puxar um rabiolão. Uma rabiola leve. Botei o bico um pouquinho maior pra ela sair num sentido mais certo. Não ficar, sabe? Dando aquela... De encontro com o vento. E também eu coloquei... É... Aquela parte da varita de cima pra cima, tá bom? Botei na cola permanente. Vamos chapar aqui nesse papel de bridge. Eu tô doido pra ver essa pipa aqui, galera. Eu já pensou essa pipa aqui, fica da hora. Vai entrar peão de barueri aqui, irmão. Olha como ela ficou mais... É... Como é que eu posso falar? Mais assim pra nossa área mesmo, né? Tá lembrando um bridge aqui. Aqui. Tirar a banha aqui, então. Mais um peãozinho aí nascendo, galera. O vento hoje tá muito forte. Não sei se eu vou jogar ele pro alto. Não é assim que eu queria testar o barueri. Ficou lindo, né, galera? Ficou bonitão. Mais estreitinho. Vamos ver. Tá aí, quadradão, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos jogar ele pro alto. Quero ver como é que ele se sai. Grande abraço. Quero ver como é que ele se sai. Tchau, tchau. 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 Tchau.